Nosso sistema é corrompido, desde o autônomo ao PM Fazer o que não está fundido, nosso país virou um meme Quem dera a vida fosse como um conto de fada infantil Desses que sempre vi passar na tela da TV, mas como sempre ela mentiu Quem dera eu pudesse dizer que sou Alice e vivo no país das maravilhas Mas hoje bem-aventurada a hipocrisia, quem procura se maravilhar em meio a tanta covardia Aqui, lebre de março tá em abril, primeiro de abril O coelho chegou atrasado e em seu tempo parado ficou em 64 Mas como na versão original, rainha vermelha com seu baralho, carta nas mangas são soldados Na nossa versão não existe realeza, apenas ecoando o grito de cortem as cabeças Chapeleiro maluco como sempre o mais normal, fugindo da realidade, mas nunca conformado na maravilha banal Nessa história não existe respostas, nem absolém, de duas palavras tu vira réu ou refém Esse país é um conto de fada invertida, onde não existe Peter Pan, mas vejo pelas ruas meninos perdidos Abrigado nos pés de arranha-céu, sem espaço pra Tinkerbell Aqui nada é bonito nem perfeito e no poder Pinóquio se escondem a sombra de Gepetos Bambi pode ter sido herói e deixado o legado, na nossa versão vai morrer apenas com fama de viado Lobo mal é história da carochinha, culpada chapéuzinho que saiu sozinha Como Cinderela depois da meia-noite na rua cancela Em meia-guerra eles falam em amor, mas se engana Quem só pensa em grana, não entenderam o que significou rana Mas quem dera, eu pudesse dizer que sou Alice ou Aladir, irmão Porque se a Eugênio tivesse três desejos, seria por nós Saúde, moradia e educação Satisfação, mano, da hora demais